Música Olá, no ar mais um programa Áudio Brasil. E hoje, a importância do ozônio. Através de um cilindro de oxigênio medicinal, ele passa por uma máquina que chama gerador de ozônio. Dentro dessa máquina, ocorre uma descarga elétrica. As emoções do Sumare Arena. Rock na causa. Música E via cruzes. Música Um método eficaz e inovador. Vem trazendo novidades na área da saúde e estética. Conheçam agora um pouco sobre o ozônio. Bom, a nossa convidada de hoje é a Fabiola Zanatta. E ela vai falar um pouco sobre o método do ozônio. Olá, eu sou Fabiola, fisioterapeuta. Trabalho com terapias integrativas. E uma delas é o ozônio. A ozônio terapia. O que é a ozônio terapia? O ozônio nada mais é do que um gás proveniente do oxigênio medicinal, onde ele tem efeito anti-inflamatório, analgésico, bactericida, fungicida. É usado para diversas patologias. E também tem-se usado bastante no mundo da estética, Lu. Então, eu gostaria de dar uma explicação no mundo da estética, as pessoas que procuram, qual a principal finalidade? Na estética é bastante usado para gordura localizada, celulite. Por quê? O que ele faz o ozônio? Ele oxigena as células do nosso corpo. E a celulite, tudo que é it, é uma inflamação. Então, a celulite é uma inflamação das células, a gordura é um processo inflamatório. Então, ele atua como aumento desse oxigênio, permeando ali melhor que o nosso organismo funcione de uma maneira melhor. Correto. E aí, nessa parte da estética, o que nós estamos perguntando, ela obtém melhores resultados para o corpo físico, para a aparência. Sim, também, ele dá uma melhora no aspecto da pele, no corpo como um todo. Porque nada mais é que oxigênio. A gente precisa de oxigênio, né? Bacana. E na parte de patologia, de patologias, tem tido muito resultado. Os países da Europa são pioneiros na ozolioterapia. Usa-se faz muito tempo. No Brasil, tá se conhecendo, assim, usa-se uns 100 anos. Praticamente, isso na medicina é pouco tempo. Mas, ele tem várias funções. Pode ser aplicado local para dor, em patologias ortopédicas. Todo russite, tendinite, todos os ites, a gente aplica por um método com uma seringa, onde o gás vai introduzir. Por exemplo, uma tendinite no braço. Nós vamos avaliar e vai injetar ali o gás. Via sistêmica, ele é... o gás é introduzido, ou chama auto-erro menor. Você colhe o sangue, mistura o ozônio no sangue e aplica em camuscular. Ou via retal. Por quê? No intestino, é o nosso segundo cérebro. Como a gente obtém o ozônio, né? Então, através de um cilindro de oxigênio medicinal, ele passa por uma máquina que chama gerador de ozônio. Dentro dessa máquina, ocorre uma descarga elétrica, que vai gerar o ozônio, que é o O3. Então, aqui, eu programo os microgramas, que dependem do tratamento que eu vou fazer. E aqui, eu capto o ozônio. Então, aqui dentro dessa seringa, tem o ozônio. É gás. Então, dependendo se for uma aplicação local, vai uma seringa, uma agulha, desculpa, ou uma sondinha, né? Depende do tratamento que for adotado. Solidariedade e boa música. Aconteceu no Esporte Clube Barbarense, o Rock na Causa. Onde trouxe várias bandas de rock cover. E o projeto foi em prol da Casa da Criança. Solidariedade e boa música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Confiram agora as imagens das emoções do Sumaré Arena Music que aconteceu na cidade de Sumaré. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aquele que então era príncipe deste mundo, entretanto, nada impedirá os olhos do céu de derramarem o seu pranto. Tchau. 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 Tchau.